Toda a poesia e a canção, que é uma poesia ajudada, reflete o que a alma não tem. Por isso, a canção dos povos tristes é alegre e a canção dos povos alegres é triste. O fado, porém, não é alegre nem triste. É um episódio de um intervalo. Formou a alma portuguesa quando ainda não existia e desejava tudo sem ter força para o desejar. As almas fortes atribuem tudo ao destino. Só os fracos confiam na vontade própria porque ela não existe. O fado é o cansaço da alma forte. O olhar de desprezo de Portugal ao Deus em que creu e também o abandonou. No fado, os deuses regressam legítimos e longílicos. Fernando Pessoa Aplausos 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 Fui ter a mesa redonda, de ver em uma alga que esconda, o beijo de mal em mal. Fui ter a mesa redonda, de ver em uma alga que esconda, o beijo de mal em mal. Era o vinho que me deste, uma água pura, fruta, o resto, mas a tua vida não. Aromas de urs e de lama, dormi com erros na cama, viva a mesma condição. Aromas de urs e de lama, dormi com erros na cama, viva a mesma condição. Aromas de urs e de lama, dormi com erros na cama, viva a mesma condição. Pouco povo eu te pertenço, das que as minhas alturas divincenso, mas a tua vida não. Senhoras e senhores, Sisa Marinho! Senhoras e senhores, Sisa Marinho! Senhoras e senhores, Sisa Marinho! Senhoras e senhores, S andas para as minhas alturas dinBr Validade, Para as minhas alturas divincenso. Pósarecoождito, salas e se sampling umjam, Senhoras e senhores, Sisa Marinho! Senhoras e senhores, Sisa Marinho! shareholders bed images form upload. Quem te defenda, quem cumpre o teu chão sagrado, faça a tua vida não. Senhoras e senhores, Cista Marinho, meu Deus, se já é difícil cantar ouvindo esses músicos, que eu já me emociono tanto, imagina ouvindo essa que é a maior voz do fado brasileiro, Cista Marinho. Quando eu conheci a Cista, eu já conhecia a Cista de nome, porque era o grande nome do fado no Brasil. Eu fui ensaiar, finalmente eu sabia que eu ia ter que encontrá-la, ia ter que passar por esse momento importante na minha vida. Fui ensaiar com o nosso querido Sérgio, que é esposa da Cista, e nós estávamos ensaiando e eu pedi Cista cantar um fado para mim, e ela cantou esse fado, e eu, como agora, chorei muito e fiquei muito emocionada. E fico feliz, porque a Cista ampliou ainda mais a minha referência de fado, e eu abrigo muito com essa grande, grande diva do fado, e eu tenho o prazer de compartilhar com vocês nesse momento. Cista Marinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ele saiu correndo, nem me deixou falar. Aqui eu estou com o coração, assim, acelerado. Eu sempre fui fã desse divo, dessa voz maravilhosa, desse fenômeno. E cantar com ele aqui, convidado por ele, é o êxtase. E obrigado a vocês também. Agora eu pensei, o que cantar hoje? Por que não cantarmos um fado que fala de Alfama, bairro tradicional de Lisboa, aonde ainda hoje se expressa e se ouve o fado? Alfama. Quando Lisboa na noite nasce, Como um veleiro sem fama, A alfama toda parece, Uma casa sem janelas, Aonde o povo adece, É uma água furtada, Um espaço roubada, Um espaço roubada, Que a alfama fica fechada, Quatro paredes de pranto, Quatro paredes de pranto, Que se afeta, Que se afeta, Cheira o povo adece, Cheira o povo adece, Sabe o povo adece, Sabe a tristeza e bomba, Que se afeta, Que se afeta, Mas não tem outra canção, Mas não tem outra canção, Que se afeta, Que se afeta, Cheira o povo adece, E uma água furtada, Que se afeta, 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 Cheira ohofão, Mas não tem outra canção, Ao fã Não cheira fado Mas não dá outra canção Obrigada E agora vamos continuar com este espetáculo maravilhoso Vou deixá-los com a guitarra nos dedos de Wallace Oliveira Sérgio Gordes E por uma parte do meu amigo Eles vão tocar um tema muito nosso Será que eles conseguem? Brasileirinho na guitarra portuguesa Vamos ouvir Wallace Oliveira Sérgio Gordes Aplausos 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 Amém. 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 Amém.